O cara liberou o elevador e o elevador não bateu na ponta da pá do helicóptero Ele começou a entrar em ressonância lá em cima e ia cair lá de cima Sabe o que aconteceu? O piloto não sabia o que fazer E eu do lado de fora, eu fui embarcar Eu tenho um vídeo assim, ó Foi um milagre Bateu milimetricamente a ponta e arrancou o T desse helicóptero Arrancou a ponta da pá Só a pontinha E fez assim, ó Batia nesse elevador O helicóptero começou a tremer assim, ó Que chama ressonância Eles pedaçam tudo se não fizer alguma coisa E eu ficava assim Desliga! Desliga isso, Otto! Desliga! Coach, escritor, empresário, ex-candidato à presidência Por aí vai É assim que é conhecido um dos homens mais polêmicos da atualidade Amado por alguns e odiado por muitos Pablo Marçal Há algum tempo a gente já fez vídeo falando dele aqui Na época que ele levou uma galera lá pra montanha A galera se deu mal lá Deu ruim Teve que chamar bombeiro Dois anos Dois anos atrás Mais de dois anos Aí depois a gente fez mais alguns Teve um outro que a gente fez Que a gente compilou várias polêmicas dele Pra mim Aqui eu não consigo acreditar Até hoje, sabe? É difícil tancar mesmo É aquela vergonha alheia lá Com a cadeirante Que ele mandava ela levantar Nossa Só eu lembrar daqui lá Me dá um sentimento ruim até E a verdade é que o tempo passou E ele continua se envolvendo em polêmicas E mais E mais O Marçal Ao que parece Anda mais contador de história Do que o nosso querido Naldo Bene Mike Baguncinha E o Guina Tudo junto As palestras dele São verdadeiros shows de stand-up É meme Atrás de meme A galera tá adorando Será que o coach Quer tomar o trono De rei da mentira Do nosso Chris Brown brasileiro? Bom, nesse vídeo A gente vai conferir Algumas dessas histórias Mais malucas Que tão viralizando Na internet Tão virando meme Eu sou o Marcelo Milos Fica comigo Depois eu vim E eu te conto O Pablo Ele é conhecido Por ser um especialista Em inteligência emocional Com as suas palestras Bem ao estilo coach mesmo Ele atinge várias pessoas Que confiam piamente Em seus métodos Não é à toa Que ele tem mais de 2 milhões de inscritos no YouTube 5 milhões de seguidores no Instagram Se pra você Alguém de sucesso É quem tem muita grana Então a gente tem que admitir Que o Marçal É um homem de sucesso Podem questionar meus métodos Mas não os meus resultados Não é? Só que muitos dos seus Famosos métodos Pra te fazer Um bicho brabo aí De psicológico Forte Inabalável São justamente O ponto central De várias Das polêmicas Que tão envolvendo Seu nome Teve o caso aí Talvez o mais famoso Como eu já disse Foi quando ele levou 60 pessoas Pra subir Num pico No interior De São Paulo Sob péssimas condições climáticas Colocando em risco A vida aí De seus discípulos Ainda mais porque Eles se perderam Por lá Tiveram que chamar Bombeiros Pra resgatá-los Enfim Isso lhe rendeu Na época Até o apelido De coach da montanha No meio do ano passado Um homem Que participava De um dos desafios Realizados ali Pelo grupo empresarial Comandado Por Marçal Morreu Após sofrer Uma parada cardíaca Durante uma maratona O cara era funcionário De uma de suas empresas Enfim Não são poucas polêmicas Mas a gente vai falar agora De algumas outras Inclusive Algumas histórias Bem duvidosas Que eu acho que Deixaria o nosso Naldo Benny E o Mike Baguncinha Com inveja Calma Eu tô aqui Essa é boa demais Com certeza É uma das minhas preferidas Numa de suas palestras O Marçal Resolveu contar Algo que aconteceu Com ele Que deixou com certeza Seus discípulos Muito orgulhosos Simplesmente A turbina Do helicóptero Onde ele E a sua família Estavam Parou E Marçal Com toda a calma Do mundo Mostrou Como se portar Numa situação Tão delicada Quanto essa Eu digo mais Foi ele Quem detectou o erro Antes mesmo Do piloto O cara É um monstro Sagrado Um mito De que você tiver A experiência Da turbina Do helicóptero Falhar com você Dentro você vai ver Eu já tive E fiquei mais normal Que o piloto E eu que detei Que ter a pane Antes dele Mas o auge É sem sombra De dúvidas A hora Em que ele Está acalmando O piloto E me solta um Relaxa Qualquer coisa Eu tô aqui Tipo assim né Deixa com o pai Deixa com o pai Você sabe que o motor Tá parando né Passa calma Aí ele Nós estamos quase Na reta final Do aeroporto Nós vamos descer Calma Vai ser o melhor É a voz Eu baixei Vai ser o melhor Relaxa Qualquer coisa Eu tô aqui Tenho certeza Que esse foi o momento Em que o piloto Que deve ter estudado Anos pra fazer O seu serviço Se tranquilizou E pensou Se o Marçal Tá comigo Não tenho nada a temer Ah foi assim O plot twist Da história É que na verdade O Pablão Tava morrendo De medo também E eu assim ó Eu dei aquela olhada E pensei Será que é a última Que eu tô vendo Esse povo E a Carol assim Sorrindo Tá tudo bem Aqui ó Tô com o cu Mas o que fica Obviamente É o aprendizado De que Não importa As circunstâncias Mantenha-se Sempre Calmo Aluno Que pagou 5 mil É humilhado Esse daqui É mais sério Porque não foi Uma historinha Que ele contou Que parece mentira Mas sim Porque o Todo poderoso Marçal Simplesmente Meio que humilhou O cara mesmo Que pagou 5 mil Pra jantar Com o mestre De cara O rapaz Já parecia Estar meio P da vida Mesmo Com o coach Então sinceramente Eu não sei Se ele já era Um hater Dele Ou se tornou Na hora Quando percebeu Toda a arrogância Do empresário Você falou Nunca teve Um hater Pessoalmente Eu tô aqui Pra te questionar Pessoalmente Então começa Com como Então o aluno Faz uma pergunta Ao seu mestre Que parece Que não gostou Muito E já começou A ser mais agressivo Engraçado Que ele fala Pra manter Sempre a calma Ficar calmo Até lá No helicóptero Mas eu achei Que ele se alterou Um pouquinho Como Como Me prova Como Você não quer Dinheiro Só almas Te provo Você acorda 4h59 todo dia Sim Então continua acordando Quando eu não aparecer Sua alma foi potencializada Eu plantei na sua alma Você faz isso pelos outros O Marçal Depois daquela filosofada Meio sem sentido Mete um Que não deve satisfação Ao rapaz E começa o show De humilhação Fora que ele se Auto intitula Rei A auto estima Desse cara É gigante Na verdade Você está querendo Usar da sua escassez Para me convencer De algo Que eu tenho que transmitir Alguma riqueza Para você Sem ser com o dinheiro Por que eu tenho que Provar algo para você Sendo que eu já provei Para aquele que me chamou Quem é você Na hierarquia do reino Para vir aqui E falar que Se eu faço algo Para a alma Ou para dinheiro Você está diante de um rei Peça O que você quer O homem começa a questionar E a real É que eu não consigo Nem ficar com dó De um cara desse Não consigo Pagar 5 mil reais E não Ter o que ele Esperava Sabe É cara Eu falar para você Eu acho até que Acho até que Ele mereceu mesmo Porque cara É complicado né mano 5 mil reais Para você Tem as moral Você tem as moral 5 mil Para você dar Almoçar ali Mas não é trocar ideia Brother não Meu parça não É almoçar Você e mais uma galera Ele lá na ponta Provavelmente ele vai estar Na ponta da mesa Porque ele é o rei E uma galera almoçando Então você mal vai trocar ideia Com ele E aí Tem coragem Você chegou lá Igual artista Eu sou artista Simplesmente Não mas eu paguei 5 mil Você quer seu dinheiro de volta Não Só se for para devolver Todo mundo que participou Que todo mundo ficou Putado com você Todo mundo meu filho Você veio para dar pitch Seu sensor estava quebrado Você queria empurrar em mim Um negócio de camiseta Você acha que eu não te conheço Você é um cara forçado Você pegou o telefone E começou a achar Que você ia usar a minha imagem Para vender produto seu Você acha que eu sou bobo Você foi lá E quis tirar proveito Que ninguém quis tirar Bom eles ficam Numa discussãozinha ali né Até chega o auge da palhaçada Quando o homem fala Que o prato Que serviram no almoço Foi um estrogonofe Beleza Estrogonofe é bom né Mas por 5 mil reais É meio sacanagem né Estava ruim a comida Tinha arroz Tinha arroz Olha o que que tinha Arroz Estrogonofe Corta o microfone dele Já que você não tem pergunta Qual que é o combo Deixa ele fazer Última chance Como Exatamente isso Como Tarará O cara gritando No meio Que tinha arroz Estrogonofe E a nata Do entretenimento Só pode Porque ele está jogando Fora a oportunidade De fazer perguntas Sem parar Você é um hater Você é um hater O que você quer então O que eu quero Você pagou para ir no almoço E queria que o ababá Ficasse do seu lado Pôr na sua boca Você queria que não fosse um artista Você ia pagar 5 mil No almoço De quem? De um mendigo Você tem coragem De pagar 5 mil Para comer com o mendigo Pague 5 mil então Para comer com o mendigo E pegue o seu celular E vá tirar foto dele Aqui eu e o mendigo Vendo isso Dá para a gente tirar Algumas conclusões Primeiro que o Pablo É um cara muito humilde Que ser mentorado por ele Deve ser uma honra mesmo Já que ele é um rei Outra é que Para alguém que ensina Inteligência emocional O coach É o que parece Se alterou um pouquinho Vocês não acham não? E olha que o rapaz lá Nem foi tão agressivo Assim na pergunta O real motivo Da morte de Senna O Ayrton Senna É um dos maiores Ídolos Da história Do esporte Do automobilismo brasileiro Da história Do esporte brasileiro Uma lenda Que fez muitos brasileiros Acordarem cedinho Aos domingos Apenas para assistirem Suas corridas E se sentirem Orgulhosos do país E o Marçal Ele se diz Muito fã do piloto Inclusive Ele diz que sabe Praticamente tudo Do Senna E em uma de suas palestras Ele foi usar A lenda Como um exemplo Em um dos seus pontos Em uma de suas filosofadas Ele acabou contando Algumas coisas Meio duvidosas Eu achei Meio que sem comprovações Mesmo Sobre o acidente Do Senna O Marçal começou Dando o real motivo Da morte Do ídolo nacional Então beleza né Já que ele diz Que estudou muito Sobre a vida de Senna Vamos dar o benefício Da dúvida ao sabichão O Pablão começa A sua explicação Embasada em Sei lá o que Embasada em Fonte Vozes da minha cabeça Fonte 220 Ele diz que o Senna Morreu por causa Da sua ousadia E porque Estava com medo Do Schumacher E tal né Que era mais novo E o Ayrton Já estava mais velho Isso que fez Com o Senna Se arriscar Enfim Acho que Era essa a visão Que ele queria passar Ele era o único piloto Que não tirava o pé Na curva do tamborelo Lá tinha sido reformado E ele não tirava o pé Do acelerador Porque ele estava Perturbado com um cara Chamado Michael Schumacher Veja o vídeo da morte dele Quem está atrás é o Schumacher O que ele mais fala É que o Senna Quando chegava Na fatídica curva De tamborelo Tamborelo O brasileiro Ele pisava mais No acelerador Ao invés de fazer Como os outros Que tiravam o pé Só que Como num vídeo Ali O Rodolfo Santos Que é um especialista De verdade Em automobilismo Ele explica Tem uma imagem Inclusive Um vídeo Que mostra Que mostra o próprio Schumacher Também fazendo A mesma curva Que nem Era tão curva Assim Afundando o pé Do acelerador Também Ou seja Já desmentindo tudo Depois O especialista De todas as áreas Dá uma explicação física Para a parada Que novamente Não sei De onde Ele tirou Sinceramente Eu não faço ideia Dessa questão Mas o Rodolfo Que eu confio muito mais Na opinião dele Ele deu A devida explicação Lá Do que aconteceu De fato Com o Senna Meu Deus Isso vai contra a física Bom Vamos lá Uma aeronave Entra em stall Quando perde sustentação Por falta de velocidade Ou excesso de ângulo De ataque na asa O carro de corrida Ao invés de sustentação Ele gera força Para baixo Dá um força Quanto mais rápido Mais dá um força Ao que parece O nosso amigo Gosta de tirar Algumas histórias Da sua cabeça mesmo E dizer que é verdade E aí Ninguém vai questionar mesmo É aquela parada Uma vez um professor Meu me disse Se você tem dúvida De alguma coisa Fale com Absoluta certeza Porque até quem tiver A informação correta Até quem tiver certeza Vai ficar em dúvida Por conta da sua Certeza mesmo Do que você está falando Então assim Você vai falar uma coisa burra Uma coisa que você não entende Uma coisa que você tirou do rabo Fala com certeza Fala com certeza mesmo Absoluta Firme Que daí Vai acontecer isso que está acontecendo A galera acredita Bom, é claro que tem muito Muito mais pérolas Tem a famosa Nossa, essa aqui É a melhor de todas também Uma das melhores Que ele falando do elevador Estava no prédio E o elevador subiu E aí bateu na hélice Do helicóptero E ele falou para o cara Do helicóptero Desliga, desliga Você vai morrer Vocês viram essa daí também? É, é Enfim, tem um monte Então se vocês gostaram Deixa o like aí Deixa a sua ideia aqui também De mais alguma história Cabulosa que ele contou E a gente faz uma parte 2 Desse vídeo, beleza? Lembrando que a gente tem vídeo Todos os dias no canal Então se inscreva Para não perder nenhum Até o próximo Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma